Tá varrendo, filha, ajudando o papai, é? Hein, amor? Bom dia, bom dia, bom dia. O que vamos fazer hoje? Lavar a área. Está muito suja. Muito suja. Né? Está perível. Vamos ver se a gente dá um jeito aqui nessa área. E o que eu vou fazer? Gente, está muito encardido esse chão. Muito, muito, muito. Caiu uma água aqui, né? Da caixa d'água aqui de cima. E como a gente tem um tempo que não lava, criou meio que um liminho. Então, e fora as outras coisas, né? Que já tem um bom tempo que a gente não lava. Porque estava frio, estava chovendo muito e tal. E eu vou lavar com o que? Eu vou derreter aquele sabão caseiro que eu fiz. Vou colocar um pouco de água quente. Derreter, jogar aqui. A gente vai esfregar. Sofia. A gente vai esfregar. Vamos ver se vai tirar essa sujeira, gente. Porque esse sabão, ele é muito bom para tirar sujeira. Agora, de roupa. Agora eu não sei, né? Vou colocar só mais um pouquinho de sabão em pó. Só para dar uma espuma legal. E a gente vai fazer o trabalho que tem que fazer. Amor, enquanto pronto o fogo. Fogo. Né, filha? Sofia está super empolgada, ó. Agora eu vou colocar aqui no balde. Como é que você faz isso, minha filha? Como é que você faz isso? O quê? Querendo colocar? Oh, muito bem, meu amor. O senhor colocou uma soma na parede. Ela quis colocar também, ó. Onde ela alcançou. Parabéns, minha filha. Ela queria colocar de novo. Ai, ai. Olha. Ai, Sofia. Eu vou usar esse balde aqui, ó. Colocar. Usar esse sabãozinho aqui, ó. Eu já estou usando ele. Vamos lá, gente. Mostrar para vocês. Olha aqui como é que está, olha. A sujeira que está da água cair aqui, ó. E de resto, está muito sujo. Olha. Filmar para vocês um antes e um depois. Não. Amém. 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 Ó, gente, deixei uns pedaços de sabão aqui grande, a gente vai diluir aqui mesmo. Tu vai terminar de molhar aí, depois a gente só vai... Não vou botar a água ali não. Os pedaços tão grandinhos de sabão... Olha, mas aí com a coisa a gente vai esfregar. Ó, gente, já esfregamos. Agora vamos começar a jogar água aqui. Ó, ainda ficou um zestinho, ó, de sabão. A gente pega depois. Sofia sujando a parede. Né, filha? Dá pra ver a diferença. Filha, essa água tá gelada. Sofia, minha filha. Sofia, pra baixo, minha filha. Tô um ferrado. Aham, já dá pra ver que limpou. É, tem que tomar cuidado. Deixa ela. Filha, no chão! Sofia, vai por trás dela e ensina ela que é no chão. Filha, filha. É no chão. Bota ela pra pegar mais... Isso. Filha, é no chão, meu amor. É no chão, isso. Filha, sim. Filha, tá bom? Filha, sim. Cara, ela tá ajudando, ó. Agora eu subvo. ela aprendeu Eita Sofia Eita Eita Minha filha O que é isso aqui? Olha a água aqui Olha o buraco Ela está limpando os canos Ai meu Deus do céu Eu fiquei sem a hora de rir Eita Sofia Ai gente, só estou rindo aqui É uma comédia Aí voou as águas Olha a treta dele Olha a Sofia ali Deixa eu ajudar ele Tirar essa água aqui E eu mostro para vocês Como é que ficou Quem tomou banho? Princesa Estamos ajeitando a casa Gente Você tomou banho? Oi Para colocar na Minha Eita Civoia Xuxinha e tiara Na Minha Pronto Que linda Minha Que linda Minha Tu ama a Minha Hein? Princesa Não sei se você reparou Eu adoro 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 Espera aí Minha filha Mouros Vou tentar fazer o Caputino cremoso Novamente Agora eu vou usar o mix E eu lembrei Que no mix Vem essa ferramentinha Aqui Então eu vou usar ele Para ver se vai bater Direitinho Eu só diminui Os ingredientes Diminui bastante Os ingredientes Eu coloquei Quatro colheres Oi meu amor Quer água? Ó Coloquei quatro colheres De café solúvel Quatro colheres De sopa Né? De açúcar Coloquei Acho que foi Meia colher De Oxidigênio De canela De chá Meia colher De chá De canela E Uma colher e meia De chá De A chocolate De chocolate em pó Eita Eu tô lembrando Porque eu fui da Tô fazendo no Olhômetro mesmo Gente E agora eu vou colocar Doze colheres De sopa De água Bem quente Fervendo Ó E vou bater 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 Vamos ver como é que vai ficar Eu espero Que fique bom Porque eu estou com muita vontade De tomar um Bater De caputino Amores Agora sim Olha O nosso caputino Gente Só que assim Esquenta muito 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 O motor Do mix Olha isso Gente Que delícia Agora eu estou feliz Feliz da vida Mas esquentou muito Tava até difícil De ficar com ele Segurando Tava muito quente Agora eu vou colocar aqui Ó Pra colocar no congelador O nosso caputino Ai eu estou com Uma mão só E fica ruim Mas olha a cremosidade Disso Vamos ver se O sabor está bom Né Porque eu coloquei Aquela quantidade Eu não sei se o sabor Realmente vai ficar bom Mas Pelo menos cremoso Ó Vai ficar Ai gente Agora sim Eu estou feliz Consegui O importante é Não desistir Olha gente Ainda tem umas partes Que estão molhadinhas Ó Mas limpou bastante Tava bem sujinho Ó Ali está tudo molhado ainda Aqui também Mas Pelo menos agora está limpinho Sofia pode brincar à vontade Hora da verdade verdadeira Pera aí Nossa É que congelou A tampa Eita Essa geladeira potente Nossa Ó Que bonito Isso Essa geladeira potente A capucino A capucino Silvio vai provar agora Hum Queimosíssimo Sim Mas o sabor Ficou muito forte Ficou sem açúcar Ficou um pouco sem açúcar Ficou né Mas está bom Está bom Açúcar não faz bem para a saúde É Muito bom É Olha o estado da sala Mas ela está ali Brincando Está né filho E a Minnie Ela é agarrada com essa Minnie Ó Não sai dali Sempre tem que estar ali Do ladinho dela Né mamãe Gente Estava aqui editando Para vocês Agora ele está salvando Já já vou enviar para o YouTube Para liberar Porque tem uns dias Que eu não posto Eu fiquei resfriada E Nossa Estava conseguindo fazer nada Além dos trabalhos De casa Que a gente tem que fazer Diariamente Cuidados com a cria Então Aí tem alguns vídeos Que eu preciso editar Para vocês Aí comecei a editar Estou mandando Estou bem melhor Graças a Deus Estou resfriado Mas ainda estou Resfriada É isso gente Sofia dormiu Agora de tarde A gente ficou aqui Vendo o filme Eu e o Silvio O Silvio está ali agora Com ela No quarto Brincando E é isso Agora eu vou tomar Um banho E liberar O vídeo Para vocês Gente Vou liberar E hoje não vai ter Mais nada Do que mostrar não Então eu vou terminar O vlog por aqui Eu preciso terminar Esse vlog Falando Porque geralmente Eu estou terminando O vlog E não estou me despedindo Gente Eu esqueço de me despedir Então hoje Eu vou me despedir Tá bom gente Um beijo enorme E até o próximo vídeo Não esquece do like Tá Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Comente Compartilha Ajuda o canal a crescer Até mais